Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente nesta quarta-feira, 1º de abril de 2015. Ah, é? Dia da Mentira! Olha, pessoal, vou contar, vou começar o programa falando assim com vocês. O Brasil está maravilhoso! Não temos problema de saúde em São José dos Campos! Olha, tá tranquilo, o trânsito de Itaubaté é o melhor trânsito do Brasil! Oi! Será que isso tudo é verdade? Ou é 1º de abril, hein, gatinha? Não sei, né? Depende de cada um. Não, por mesmo quando der, aí você manda pra nós. Tá bom. Parece piada. Parece piada de 1º de abril, mas é a pura realidade. Um carro da prefeitura passou pelos bairros do Putim, Santa Fé, Jardim do Lago, ontem, anunciando para os moradores colocarem os materiais usados pelo lado de fora, que o caminhão iria passar pra fazer a retirada. Olha que bacana isso, né? Isso porque o caminhão catatreco iria passar pra remover tudo e levar lá pra um local de reciclagem. Qual é a parte da piada aí, hein, Ana Lígia? É que o material continua lá até agora e o caminhão não passou. Sabe por quê? Porque foi um engano no texto. Como é que era o texto, Djalma? Atenção, pessoal! Coloque os cacarecos na rua que o caminhão da prefeitura vai passar pra retirar! Eu não ouvi, meu querido, o que que o caminhão fazia, o que que dizia o texto da prefeitura de São José dos Campos, Djalma? Atenção, pessoal! Coloque os cacarecos na rua que o caminhão da prefeitura vai passar pra retirar! E o caminhão passou, Djalma? Não! Muito bem! Eu ganho pra fazer esse programa, eu não acredito, não, não. Pelo amor de Deus, eu ganho pra fazer esse programa, hein? E tem que pagar esse sujeito aí? Como é que é, Djalma, que o carro fazia, hein? Atenção, pessoal! Coloque os cacarecos na rua que o caminhão da prefeitura vai passar pra retirar! Vem aqui, é o seu secretário! Volf, esse cara aqui, ó, é seu defensor! É esse cara que você tem como defensor, Volf! Brincadeira um negócio desse! Quem precisa de inimigo ter um cara desse? Ah, brincadeira, viu? Vem aqui que eu vou falar sério com você agora! Câmera 2, seu Tony! Pois não! Câmera 2, você quer que eu vá? Então vem aqui pra câmera 2! Tô na 2, aí, ó! É isso aqui? Tá, então... É 2, Piu-Piu, que eu tenho que ficar? Hein? Você mandou vir pra 2, não foi? Tô na 2, e agora? Hein? É pra 1? Então tá bom! Olha, hoje eu quero falar do nosso amigo conhecido como... O Eduardo, conhecido como Dudu! O Buba convidou a galera toda pra ir na casa dele! E chega lá o Buba, foi no pagode, na casa do Gago, e aquela coisa toda, Buba com aquela picanha assando, né, Bubanhão? E o Buba tinha também a costela, aquela coisa toda, e chamou o Djalma e o Júnior, os dois juntos, sentem ali no sofazinho, e os dois agarradinhos sentaram ali no sofá. O sofá parecia, olha, aquele terremoto do Japão, pra lá e pra cá, e por pouco não destruiu tudo. Ô, meu querido, eu vou dar uma dica pra você. Pra você que quer comprar móveis de qualidade e pagar barato, né? Não pagar caro por isso. Gente, todo mundo sabe, menos o Buba, que é o nosso Dudu aqui. Móveis, ô Buba, só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis, portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Viu? Não é só pra sala, não. É pra casa toda. E tudo show de bola. Coisa boa de verdade. Quer pagar barato? Barato mesmo. Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada? Então, e também no cartão, viu? Você pode pagar no cartão, que não tem problema, não. Então, vai nas lojas Marabras. Mas acorda cedo, porque lá tem uma promoção mais que especial. Uma promoção de arrepiar e com preços que você, ó, nunca viu. Pode ter certeza disso, viu? Pelo jeito, vai durar muito pouco. Tá na boca do povo e tá na boca do Zezé e do Luciano também. Um grande abraço pra você que me assiste todos os dias e amanhã nas lojas Marabras. Sabe por quê? Porque preço menor, ninguém faz. Aí sim, hein? Muito bem, meu querido. Djalma, como é que era o som lá que a prefeitura passou lá no Putim, Santa Fé, Jardim do Lago? Depois o Volf vai te mandar embora. Aí, Volf, você acha? Você pode confiar num caboclo desse? Como é que o carro fazia? Atenção, pessoal! Coloque os cacarecos na rua que o caminhão da prefeitura vai passar pra retirar. E não passou! É o... Passou o caminhão? Não! Aí, ó, tá vendo? Eu falo isso aqui, a galera não acredita. E essa lambança aqui fica rindo. Tem um cara atrás aqui da câmera e rindo igual uma hiena. Né? Eu acho que esse programa aqui, mostra ele lá. Vira a câmera pra ele, mostra aqui. Esse cara, agora ele fica sério. Quero ver. Ria agora, quero ver. Agora você vira as costas, né? Eu vou te falar, viu? Os moradores do... Olha, atenção, hein? O que é isso aí? Na cidade de Lorena? Eles são preocupados, né? E estão levando chá de cadeira lá. Nessa semana, gente, por causa da demora do atendimento... Pedimos até pro nosso colaborador, que é o Pare de Zanini, meu amigo, confio nesse cara pra caramba. Ele esteve lá pra conversar com o pessoal, né? Então, o pronto-socorro lá na cidade de Lorena não é diferente daqui. Por isso que eu falei, né? A saúde tá boa, tá maravilhosa. Porque hoje é 1º de abril, eu posso mentir. Hoje é o dia que a gente pode mentir aqui, né? Pare de Zanini, tá aí? Como é que tá o material do Pare de Zanini pra gente entender essa matéria de Lorena, Ana Lígia? O menino tá meio ruim aí. Esse hospital aí tá de palhaçada, cara. Não atende nada, demora pra caramba. Deixa mais criançada lá, tudo com dor ali dentro aí. Ninguém faz um nada. Só que desde as duas horas com a minha neta pra... Diz que é infecção de urina, que é infecção de sangue, não sei o quê, não sei o quê. E tá lá dentro e não sai até agora. Até agora. Desde as duas horas. Agora tem que esperar o resultado do exame de sangue. Eu cheguei, era 2 horas da tarde. Demorou mais ou menos umas 3 horas pra ela poder ser atendida. Quando ela entrou, não tinha cadeira pra ela sentar, pra ela ser atendida, pra receber o medicamento. Ela teve que esperar mais uma hora pra ela poder receber o medicamento com dor. Aqui fora tava totalmente lotado. Minha mãe tinha entrado com ela. E aqui fora tinha pessoa quase desmaiando aqui fora. Um senhor chegou e desmaiou aqui. Levaram ele lá pra dentro e não resolveram nada pra ele. Ô, Piu Piu, acha aquela foto pra mim? Vai passando as imagens. Eu vou pedindo pra você parar quando for a hora. Aquela que... Isso. Esse Piu Piu é sensacional. Deixa essa imagem aí. Vem aqui, Júnior, comigo. Ó. Aí, Lorena, gente. Que é uma cidade menor que São José dos Campos. Olha a quantidade de gente. Vamos fazer o seguinte, começando hoje aqui. Taubaté, você que mora em Taubaté, tira uma foto aí pra mim do pronto-socorro daí. Eu quero uma fotografia do pronto-socorro de Taubaté. Quero uma fotografia do pronto-socorro aí, lotado ou vazio, pra mostrar o atendimento aí de Caçapava. Quero imagens de Pindamonhangaba. E guarda essa imagem aí, tá vendo? Ô, Juju, você que é a nossa editora, já reserva essa imagem aí, analija. Eu quero imagem de todos os hospitais, ou seja, o pronto-atendimento, né? Que é o pronto-socorro aí de emergência, de todas as cidades, principalmente de São José dos Campos. Você, Djalma, vai fazer a foto em São José. Consegue? Cuidado com segurança lá, vai moer você no couro. Vai gravando, nem que você apanhe lá, mas grava, apanhando, e daí a gente coloca no ar aqui. Eu quero mostrar aqui como é que está a saúde no Vale do Paraíba. Você que mora em Caraguatatuba, manda pra gente imagens do pronto-socorro, do atendimento do pronto-socorro. Isso é pra mostrar pra vocês como é que está a saúde na nossa região, tá certo? Vamos mandar como? No WhatsApp isso aí? Beleza. Ô, Júnior, qual é o WhatsApp? Hein? É o 996578965. Ou pode mandar no Face também, né? No Face como é que manda isso aí? Põe, coloca aí, Juju, no Face, olha aí, no Facebook, no Vale Urgente, pode mandar também a foto, viu? Que eu quero foto, fotografia do pronto-socorro, se tiver vazio, tira vazio, viu, gente? Seja honesto também, né? Não é oposição agora querer sacanear. Eu quero alguém neutro nisso. Se o pronto-socorro está lotado, manda pra nós. Está vazio, manda também. Que eu vou dizer, olha, Pindamonhangaba não tem ninguém. Saúde lá está boa, olha só. Jacareí está desse jeito. Manda foto pra nós que eu vou mostrar. Olha a saúde em Jacareí, bombando. Olha aqui, está devagar. Olha não sei o quê, pra eu não ser injusto aqui. Como Lorena, a situação... Ô, Fabinho Marcones, pelo amor de Deus, hein? Acreditei em você, achei que ia mudar as coisas aí. Está pior a emenda que o soneto, hein, meu compadre? Olha, isso que eu vou dizer agora... Pode voltar aqui? Eu vou aproveitar e falar disso aqui antes da gente tocar num assunto importante aqui com vocês. Já que a gente está falando de saúde, né? Você que está precisando de consultar médicos. Atenção, hein? Exame, tratamento odontológico. Você não tem plano de saúde. Você vai lá no SUS, fica nessa fila gigantesca. E aí você fala, Tony, o que eu vou fazer? Você consegue me ajudar? Eu consigo, sim. Atenção, hein? Atendimento na rede particular, com hora marcada, valores reduzidos. Você só vai encontrar através dos parceiros do Medprev. O maior instituto assistencial de encaminhamentos médicos e odontológicos do Brasil. Preste bem atenção. Essa empresa, ela está presente em mais de 70 cidades. Não tem mensalidade. Não tem carência. Não tem limite de idade. E é muito fácil. Basta você ligar agora para a Medprev e fazer a sua carteirinha, como eu fiz. E eu faço questão de mostrar aqui a minha carteirinha. Por quê? Eu vou lá. Está de cabeça para baixo hoje não, né? Eu vou lá. Olha só. Olha o meu nome aí. Eu fiz a minha carteirinha. Quando eu preciso de médico, eu vou lá. Dermatologista, por exemplo, chego lá e é na hora. Ginecologista, ortopedista, ultrassonografia, tomografia computadorizada, tudo, gente. Olha, exame de sangue, todos os tipos de tratamento odontológico também. E olha, sem demora nenhuma, sem fila, você só vai pagar quando você for utilizar. São valores sociais muito menores do que no particular. Sabe por quê? Porque o Medprev é do povo para o povo. Basta você ligar e marcar a consulta na hora. Não tem demora, não. Telefone 3209. Eu quero ouvir você tocar o telefone agora. 3209-0105. De novo, 3209-0105 é o telefone da Medprev. Aqui, a sua saúde não tem fila. Você vai ligar hoje o dia todo e vai fazer a sua carteirinha. Não paga nada para fazer a carteirinha. Não é convênio. Não paga nada por mês. E você tem o médico que você quiser, na hora que você quiser. Medprev. Hoje, eu vou passar lá para ver se você está ligando para ser um cara como eu, credenciado da Medprev. Tá bom? Bom, chama para a gente o intervalo aí que eu volto já já para trazer um recado importante para vocês. Aguenta aí. Tchau.